Opa, tudo bom com vocês? Hoje vou fazer um vídeo ensinando a pegar mais de 90 itens de graça. Então bora lá! Bom, primeiramente a gente tem que ir no site de promocodes do Roblox. Vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Bom, você tem que colocar esses três códigos. Agora o último. Pronto, como podem ver, está os três itens aqui. Agora vou mostrar um lugar onde fica mais de 80 itens grátis. Primeiramente você clica na loja de avatar. Agora clica em destaques. Destaques de novo. Agora vai na última opção. E pronto, é só coletar os itens. Como podem ver, tem muitos itens grátis. Deve ter uns 80 itens aí. Bom, é só coletar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que gostaram. Falou! E aí E aí E aí O que é isso?